Oi, meu nome é Juiz Oi, meu nome é Clepe Oi, meu nome é Rosinha Eu costumo ver o que eu faço em Paranaguá Oi, meu nome é Vitória Eu sou Júlia da televisão Eu faço engenharia É pau, é pedra É o fim do caminho É o resto de toco É um pouco sozinho Olá, nós somos a banda Elas Elis Eu sou a Minara Mello, vocalista Ela é a pianista Marília de Castro Bruna Duarte, do Contrabaixo, e Maria Cecília Colasso, da Bateria. Bom, a nossa banda surgiu aqui na Unicamp, através de uma disciplina chamada Prática Instrumental, que a gente juntou para estudar o repertório desses grandes intérpretes, tanto dos instrumentos quanto da vocalista Elis Regina, para a gente estudar mesmo e ver se a gente pegava um pouquinho daquilo para a gente, no nosso estudo. E aí a banda foi dando certo, acabou saindo da Unicamp, da Unicamp para o mundo, né? E é isso aí, a gente está, até hoje, inclusive, Dia Internacional da Mulher, estamos fazendo dois anos de bando, nosso primeiro ensaio foi no Dia da Mulher, por coincidência. A escolha por Elis Regina foi pelo encanto mesmo, de fã, de sempre ter escutado, sempre ter admirado desde criança. As meninas também gostavam, desde que eu propus assim, de cara elas já aceitaram, os intérpretes que tocavam na banda da Elis são pessoas realmente muito importantes na música, então todas queríamos tentar entender por que isso nos encantava tanto, e eu acho que estudando e praticando é a melhor forma possível, por isso que a gente escolheu a Elis, porque eu acho que ela é um grande ícone, é uma grande cantora até hoje, vista... Exato, um repertório muito intenso, até hoje vista como a maior cantora do Brasil, então acho que isso já é motivo suficiente e responsabilidade suficiente também. A gente vai tocar no Ecos, às 23 horas, é isso? E depois, dia 23 de março, na Nova Casa São Jorge, às 10 da noite. Esperamos vocês lá para festejar com a gente. Quem quiser acompanhar mais do nosso trabalho, a gente tem uma fanpage no Facebook, que é Elas Elis Oficial, tem o Instagram também, Elas Elis Oficial, e um canal no YouTube, Elas Elis Oficial. É só seguir lá para ficar sabendo todas as nossas notícias, e eu espero que vocês nos acompanhem nos próximos shows. Quero agradecer à RTV Unicamp por ter nos concedido essa entrevista, e obrigada! A RTV Unicamp por ter nos concedido,